Por que a taxa de mortalidade de empresas é alta no Brasil? O que faz o negócio deixar de existir? É possível prevenir que isso aconteça? Essas são perguntas fundamentais quando a gente pensa em empreendedorismo. E todo empresário sabe das dificuldades para empreender e os desafios constantes que surgem nessa caminhada. Hoje a gente vai conversar com o consultor empresarial, Sandro Viapiana, sobre esse assunto para trazer orientações aí focadas na saúde da sua empresa. Sandro, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, uma satisfação participar do teu programa e de um público tão seleto. Sandro, quais são, nem vou dizer erros, talvez equívocos, né? Porque quem abre uma empresa é lógico que quer prosperar, quer sucesso, mas quais são os equívocos comuns que essas empresas às vezes cometem e que acabam se repercutindo no fechamento dessa mesma? A gente já atendeu dezenas de empreendedores, de pequenos e médios empreendedores e nós percebemos ao longo do tempo, isso é comprovado com pesquisas, que é falta de gestão. E normalmente o empresário vem com muita vontade de empreender, mas ele não contempla ou não observa e não releva alguns pontos fundamentais que é a parte de gestão, né? E falta também o entendimento do quanto ele precisa de fluxo de caixa e de capital de giro. Notem que para você abrir uma empresa, você vai precisar de um período de sustentação da empresa. A empresa provavelmente não vai gerar uma quantidade de receitas, né? Vai conseguir pagar lá os custos fixos, né? Qual é esse período médio, Sandro? Depende muito do negócio. Depende do negócio, depende do perfil ou da agressividade comercial de ser empreendedor, né? E de algumas situações aí pertinentes de mercado, né? E uma parte importante é sempre que quando alguém vem empreender, ele está muito otimista, né? Então, o empreendedor, ele imagina que ele vai colocar em prática e a empresa vai performar sempre de maneira satisfatória, né? Isso é um ledo engano. E tem uma situação também bem pertinente, que falta uma observação, é o entendimento do concorrente. À medida que você abre uma empresa, você entra empreendendo, você reconfigura o mercado. Consequentemente, existe um reflexo dos teus concorrentes. Alguns têm uma capacidade de reação mais rápida, né? E alguns não. Mas você vai ter que dividir mercado. Então, é importante enxergar o concorrente. E o principal, Elisiel, a dica que a gente dá, muitas vezes há um romantismo em relação à abertura da empresa, né? Mas nós temos que entender, o empreendedor tem que entender que se existe um empreendimento é para satisfazer necessidade e desejo, desejos de alguém, né? E nós existimos quanto profissionais ou quanto empresas para satisfazer, atender esses desejos e necessidades de forma lucrativa. E a dica importante é entender bem o perfil de consumo, né? E como é o comportamento desse consumidor, para ver se, para avaliar se a proposta que você está oferecendo é atrativa para ele, né? Então, entender bem o mercado. Bom, você tem alguns dados aí de uma pesquisa, vamos ver o que ilustra, né? Essa pesquisa sobre as empresas aqui no nosso estado e país. Bom, eu tenho um dado de pesquisa aqui, que eu tenho quase 50% de empresas, elas fecham antes dos 5 anos, né? Então, elas não conseguem atravessar esse período aí de permanência no mercado. Depois que atravessou esse período de 5 anos, se a empresa permanecer eles, você tem em torno entre 32% e 38% que passa esse período aí de tempo, né? Isso significa que não há uma preparação anterior e não se faz uma avaliação muito pontual ou algum tipo de previsão de mercado. Então, para qualquer mudança de mercado repentina, qualquer crise que dá, essa empresa, ela não consegue subsistir no mercado, né? E é interessante que você tem um dado, uma estatística que em torno, um pouquinho mais de 35% desse pessoal que empreende, ele volta para o regime CLT. E o que é mais frustrante de tudo isso, porque você tem um perfil de empresário, a média do Brasil, você tem em torno de 58% e investe 10 mil reais para abrir um pequeno empreendimento. É um pequeno varejo, é uma empresa de serviço, é uma micro indústria que funciona lá dentro da casa, né? E a média é 22 mil e 500 reais. Então, nós estamos falando de pequenos empreendedores. E quando a gente fala de pequenos empreendedores, essa fonte de recurso, ela veio de anos de trabalho, da venda de algum bem, de empréstimo, normalmente é captado com parentes, né? Normalmente você tem filhos, familiares, esposo, marido trabalhando, né? E o mais frustrante é que isso é um sonho. E esse sonho, muitas vezes, não dura os cinco anos, ou talvez não dura um ano, né? E você imagina, você com uma expectativa alta aí de realização, você tem que voltar para o teu status anterior de trabalho, né? Então, há uma frustração, você tem, além do impacto econômico e social, tem um impacto psicológico, né? Isso não se aponta nas pesquisas. Vamos falar como prevenir isso, né? Para pessoas que já estão no mercado, ou que querem abrir seus novos negócios, e o que não fazer de errado, né? Uma pesquisa de mercado, Sandro, já ajudaria? Porque você falou ali que tem que entender o perfil do consumidor, né? Se o seu produto vai agradar esse mercado ou não. Tem que investir, além da pesquisa, mesmo você tendo um perfil de investimento baixo, como esses 22 mil e 500 reais, você tem que investir em informação de qualidade, de qualquer fonte. Seja uma fonte comprada, que você vai contratar alguém, uma consultoria especializada para fazer, ou você mesmo vai botar a mão na massa para fazer. Mas tem que investir em informação de qualidade. Tem que fazer planejamento, tem que investir num plano de negócio, E há uma necessidade de fazer uma pesquisa de mercado, olhando perfil de consumidor, estrutura de consumo, e observar a concorrência. E o ponto fundamental é que, além do recurso necessário para abrir um empreendimento, o empreendedor tem que ter uma reserva financeira para sustentar, no mínimo, durante o período de um ano, a empresa. Porque ele vai ter que ter um investimento no fluxo de caixa e sustentar essa empresa. E é necessário fazer um investimento de comunicação. E tudo isso custa. E há necessidade de fazer esse planejamento. Tem que ter esse planejamento, essa previsibilidade. Isso aí já entra a questão da gestão, que você falou que muitos fechamentos de empresa ocorrem por conta da gestão. O que esse gestor precisa investir em conhecimento para ele conseguir, porque muitos eram funcionários, CLT, outros autônomos, que resolveram abrir seus próprios negócios? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento é o melhor alinhado, o melhor aliado, digo. Então, é necessário ter o entendimento. E hoje, do jeito que está a competitividade e as mudanças sempre muito radicais e muito repentinas, é preciso ter uma boa estrutura de conhecimento, ter conhecimento técnico, ter conhecimento de mercado, para fazer as adaptações e as correções necessárias ao longo do percurso. Sem conhecimento, infelizmente, vai engrossar a estatística que a gente acabou de destacar aqui na entrevista. A experiência, o conhecimento do ramo nesse mercado também é um fator importante, Sandro. Porque tem gente que abre um negócio novo com o qual nunca tinha trabalhado e, às vezes, tem sucesso também. Mas eu penso assim, se o que você já conhece é difícil você empreender, quando você abre algo novo, talvez tenha aí um passo a mais a ser dado. Sem dúvida. É importante essa tua consideração. Eu diria que o conhecimento é o ponto primordial. Ele pode deixar a tua empresa por mais tempo de mercado. Então, ele é um item de extrema importância, aliado ao conhecimento, a toda essa preparação. É um ponto fundamental, né? Tá certo. Sandro, muito obrigada pelas orientações. Espero que vocês aí que são empreendedores ou que pretendem abrir seus negócios, né? Estejam atentos a isso. Buscar conhecimento sempre é importante. As pesquisas de mercado. Guardar, talvez, às vezes, um pouquinho a mais, né? Para essas reservas, para os imprevistos. E para saber que toda empresa, ela tem um tempo ali para realmente começar a fluir financeiramente saudável. Obrigada, Sandro. Vamos passar uma rede social para quem quiser acessar mais conteúdos? A rede social é via Pena Consultorias. A gente está à disposição. Grande abraço a todos. Foi uma satisfação participar do programa. Obrigada. Sandro, que é meu conterrâneo. Lá de céu azul também. E aí, o que é meu conterrâneo?